Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes No programa TPM hoje nós vamos falar sobre tombamento de bens Que tipo de bem pode ser tombado e quem pode exigir esse tombamento Então vamos esclarecer agora no nosso programa TPM Música Olá, o TPM hoje está aqui com a advogada doutora Cláudia Morrone Ela que é presidente também do COMPAC E nós vamos falar hoje sobre o tombamento de patrimônios Tudo bem doutora Cláudia? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade, pelo convite Imagina, e nós é que agradecemos, não é Luciana? É Querida, em primeiro lugar sabemos que você é presidente do COMPAC O que vem a ser o COMPAC? O COMPAC é o Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio da cidade de Ribeirão Preto Ele é formado pela sociedade civil e pelo governo É paritário, agora a sociedade civil está até em maior número E ele deve direcionar a política pública de tombamento no município Perfeito, bom Então gente, vamos falar realmente o que vem a ser o que é tombamento de bens Que isso todo mundo se questiona muito É, se questione e existe uma corrente meio contrária Que faz com que as pessoas tenham uma opinião um pouco errada a esse respeito Isso, avessa Porque na verdade se entendem que quando tomba o imóvel Que ele vai parar de ser uma coisa rentável Que não pode alienar, que não pode usar E não é nada disso Na verdade tem que preservar as características históricas Por isso existe o tombamento Mas a pessoa pode vender, pode usar comercialmente Pode usar como residência Olha aí, que interessante Não impede o uso do imóvel, de maneira nenhuma Aqui em Ribeirão Preto eu sinto assim que É o poderio econômico, assim É vontade de conseguir o dinheiro, assim Mas de uma forma muito rápida Porque na verdade se a pessoa restaura um imóvel Faz dele uma biblioteca, um café Uma sala, um lugar de eventos Realmente vai ter um retorno muito maior do imóvel Só que as pessoas preferem derrubar e construir edifícios Estacionamento, uma coisa que dê rentabilidade mais rápida Doutora, como é determinado então o tombamento de um imóvel? Para a gente esclarecer, nós vamos começar a desmistificar essas questões Isso, é perfeito Qualquer munícipe pode solicitar o tombamento de um patrimônio Material ou imaterial Como isso é feito? Ele preenche o requerimento padrão da prefeitura E dá entrada no protocolo da prefeitura O que tem que conter nesse requerimento? É um histórico, mas pequeno Que qualquer cidadão possa fazer Não é um histórico técnico Dizendo que a casa existe há muito tempo Ou que aquela celebração cultural é muito importante Sobre aquele prisma daquela pessoa Certo Este processo é enviado para o conselho Esse é um processo administrativo Vai para o conselho O conselho, em reunião, decide Se acolhe o pedido de tombamento provisório Ou se ainda não Feito isso, vai para o corpo técnico de apoio Que é formado por historiadores, arquitetos, advogados E vá fazer todo o histórico deste bem Para ver se efetivamente ele representa alguma coisa para a comunidade Para a história, no caso Isso, para ser tombado Porque nem tudo que é velho é histórico É verdade Verdade Agora, Claudio, me desculpe, gente Bem lembrado Nem tudo que é velho pode ser tombado Por isso que eu não sou tombada nunca Você é um patrimônio Você é um patrimônio Você é um patrimônio Vou pedir o tombamento da Zezé É Olha, eu sou cara, hein Agora, partindo dessa premissa Que o conselho Definiu o tombamento desse imóvel Eu te pergunto Provisório, neste caso, ainda Vamos imaginar que já não é mais provisório Que já fechou Definitivo Definitivo De quem é a responsabilidade Da manutenção Da restauração desse imóvel tombado Do dono Ou melhor, ex-dono, né? Não, dono Ele não perde a propriedade Legal Do dono ou do Estado Cai uma parede lá Machuca uma pessoa que está passando E aí? A primeira responsabilidade sobre qualquer imóvel É a do proprietário Agora, tratando-se de bem tombado Tem vindo até alguns julgamentos Tem alguma coisa na jurisprudência Isso Dizendo que o Estado é corresponsável pelo imóvel Certo Agora Para fazer o restauro As pessoas dizem assim Ah, eu não tenho dinheiro Não tenho condições Existem verbas públicas Para o restauro Mas como é que o particular Pode chegar nessas verbas públicas Para restaurar? Porque muitas das vezes Ele não tem uma condição financeira Às vezes foi solicitado O tombamento daquele imóvel Por causa disso Mas ele não tem recursos Para manter Porque você concorda comigo Que um processo de restauração É muito mais caro Do que você Irrubar e construir de novo Sim Você vai ter que manter Todas aquelas características Às vezes tem relíquias Como pinturas Obras de arte Que precisam ser preservadas Eu concordo Eu acho que isso é correto Mas o custo disso Às vezes O proprietário não tem acesso Então, mas existem Primeiro existem empresas Que fazem E fundações Que fazem também Esse tipo de trabalho E com verba deles mesmos Por interesse cultural A responsabilidade social de empresa Isso tem existido muito E há verbas federais Verbas públicas Que não são financiamento Mas que o governo Destina a verba A restauro A preservação do patrimônio E essa é uma primeira informação Que as pessoas falam assim Ah, eu não sabia disso Eu não sei disso Mas é verdade Eu acho que a maioria não sabe Então, todas as vezes Que eu tenho ido à imprensa Eu tenho exatamente Aparecido isso O que há É essa possibilidade Agora, como isso é feito? A pessoa tem que apresentar Um projeto de restauro Para conseguir Lógico, a verba pública Agora, existem profissionais Que trabalham Como a gente diz No direito Com contrato de risco Quer dizer A pessoa faz O arquiteto Faz o projeto E vindo a verba Ele tocaria a obra Agora, está existindo Uma preocupação minha E da Adriana Silva Que é a nossa secretária Da cultura Por sinal, muitíssimo atuante Inclusive na área De preservação de patrimônio Que nós vamos realizar Uma reunião Com todos os proprietários De imóveis tombados Em Ribeirão Preto Para dizer para eles Olha, vocês têm que fazer assim Tem que fazer o projeto assim Direcionar assim Porque a gente sempre ouve assim Ah, mas eu não tenho conhecimento disso Embora Desde que eu estou Como presidente do conselho Ninguém veio me consultar Te perguntar Como é que eu faço Nem a Adriana Não, não Só reclamam que o prédio Foi tombado Então, para que não seja Dada mais essa Desculpa, né Nós vamos fazer essa palestra Dizendo Como deve ser feito Acho ótimo isso, né Luciana Eu acho Tem que preservar a história Realmente É verdade Isso é muito importante Bom, gente Mas vamos ver a nossa história atual A minha patrocinadora Fisioforma Eu tenho uma dica Para você que está me assistindo Olha só Logo mais já é verão Porque o tempo passa voando E que tal chegar no verão Com aquele corpo que você sempre desejou Pois é Sabe o que você tem a fazer? Começar logo o seu tratamento estético Na fisioforma Para gordura localizada Para celulite Já na primeira sessão Você consegue obter resultados Agora Se você precisa rejuvenescer o seu rosto Ficar com uma pele muito mais bonita Seu lugar também é na fisioforma Faça o foto ou rejuvenescimento Com o aparelho de luz intensa pulsada Por exemplo Que estimula a produção de colagem e elastina É ameniza rugas, manchas Marcas de expressão E olha só Uma dica especial É a depilação progressiva definitiva Para você ficar livre de vez Desses pelos que tanto incomodam O aparelho é a luz intensa pulsada também Da era pós-laser Mais moderna Você pode fazer em qualquer região do seu corpo É praticamente indolor E muito seguro Já sabe, né Tratamento corporal ou facial É só na fisioforma estética de resultados Ligue e agende a sua avaliação